De volta agora com o terceiro e último bloco de hoje do CINOTICIAS, um motociclista ficou ferido após colidir com um carro na BR-101 no perímetro urbano aqui de Linhares, no bairro Shell. Bom, vamos conferir este e outros destaques num giro policial. Um motociclista saiu ferido após colidir num carro de passeio na lateral da BR-101 no bairro Shell na noite de ontem. Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, estiveram no local e prestaram socorro à vítima. O condutor do carro não se feriu. Informações sobre a dinâmica do acidente não foram divulgadas. Na segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo Hyundai HB20 no quilômetro 152 da BR-101. A ordem de parada foi aguçada por uma luz verde nos faróis. Na vistoria, outras irregularidades foram constatadas. Inclusive, os números do motor e do chassi tinham sinais de abrasão e de remarcação. E, ao consultar o sistema, o veículo estava com restrição de roubo e furto. O condutor do veículo disse ter comprado o carro através de um anúncio nas redes sociais pelo valor de R$ 55 mil. O carro foi encaminhado para o pátio do Detran. A polícia segue investigando o caso. O carro foi encaminhado para o carro através de um anúncio nas redes sociais pelo valor de R$ 55 mil. O carro foi encaminhado para o carro através de um anúncio nas redes sociais pelo valor de R$ 55 mil.